Ainda antes, antes de mais, o verbo divino, destino. A voz, nós, a nós, meras coincidências, imagens, semelhanças que... Logo, não mais existem. Atende, homem. Atende, homem. Atende, homem. Atende, homem. Atende, homem. Sem Deus, tudo são nuvens passageiras. Sentido. Atende, homem. Atende, homem. Atende. Atende, homem. Atende, homem. Atende, homem. Atende, homem. Aparente resultado de flutuações quânticas. Hidrocarbonetos, aminoácidos, prebióticos. Sólidos ou ideoplásticos. Como esvaziamento da realidade, o signo se emancipa em sua função. Posteridade. Onde se tornaram, então, de tão claro, como chamado um objeto. E tão semelhante. Perfeitamente, por hidrogênio. Verificam-se que, através da contração e do cerrado no mundo de cérebro, terem originado em origem ao famoso paradoxo dos menores. Se aquele que viaja, a filosofia não está no cérebro. No caminho de toda a espécie, não há um grande desafio. Horvículo, Maria. Hidrocarbonetos, Red insight. Eles jamais detivam, a menos de mim ter teorias que possam provar a sua anvabilidade. Fundamentando ou anulando a metafísica. E descobrindo as causas últimas de qualquer conhecimento teórico. Trós, espírito imortal e não posicionem a corpos. Filadelfo Altyazı M.K.